Que evangelho assustador. Nosso Senhor dizendo que Ele veio dividir, que Ele veio dividir o pai contra o filho, a mãe contra a filha, a nora contra a sogra, etc, etc. Será que está certo isso? Será que é uma palavra de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele dizendo que eu vos dou a minha paz. Se vem dele, só pode ser bom. Vejamos no quê. O salmo de hoje dá a metáfora de duas árvores. A árvore que está junto à torrente e a árvore que está fora, longe da água, que seca rápido. Como é que nós sabemos que tipo de árvore nós somos? Tudo depende de nós vermos se a seiva da graça está correndo em nossas almas. Se nós estamos sendo regados pelas graças da Santa Igreja, pelos sacramentos. E é aí que a gente consegue entender a realidade do Evangelho. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Ele veio trazendo o fogo da graça, o fogo dos sacramentos, o fogo da santidade, o fogo da pureza, o fogo da humildade, o fogo de todas as virtudes. E Nosso Senhor depois vai dizer uma coisa que é difícil de entender. Vós pensais que eu vim trazer a paz? Não. Eu vim trazer a divisão. Nossa, mas por que isso? A divisão? Ele não veio trazer a união? Não vai dizer São Francisco que um dia há discórdia que eu leve a união, mas Nosso Senhor diz que veio dividir? É preciso saber entender que tipo de divisão é essa. No fundo, no fundo, Nosso Senhor veio trazer a união, mas a união em função dEle. Quando Ele está no centro, tudo se une. Ele é uma espécie de polo de atração que faz unir tudo aquilo que pode estar disperso. Nós aqui, nos Arautos, temos essa experiência. Vive gente de todos os povos, todas as línguas, todos os temperamentos, todos os modos de ser, todas as classes sociais. Tudo se ajusta. Tudo o mais azeitado possível, o mais bondoso possível, porque Nosso Senhor Jesus Cristo une. Quando Ele divide, quando uma pessoa quer seguir o caminho do pecado, como vai dizer São Paulo na Carta aos Romanos, a pessoa quer voltar à vida errada. Aí tudo se divide. Quando alguns querem seguir a lei de Deus e outros querem seguir a lei da carne, a lei do pecado, imediatamente se estabelece uma divisão. Aqueles que seguem a lei de Deus vão rezar pela conversão daqueles que estão se afundando no mal. Mas aqueles que seguem o mal vão procurar destruição daqueles que seguem o bem. É a lei da história. Não precisa provar. Basta analisar a história e ver a senha que os maus têm destruído os bons. Por quê? Porque Nosso Jesus Cristo veio trazer essa divisão. Ele não veio trazer a paz entre bem e mal, entre a verdade e o erro, porque não é possível. Não tem como juntar essas duas coisas. Então, qual é o conselho da liturgia de hoje para nós? Unamo-nos em Cristo. Unamo-nos em Nossa Senhora. Unamo-nos na Santa Igreja Católica. E aí nada nos poderá dividir. E se nós estamos numa situação em que há divisão na nossa família, exatamente por essa razão, peçamos ao Nosso Senhor, que Ele, por uma graça, por um milagre, estabeleça essa união em função dEle. que Nossa Senhora ajude a todos a isso e nessa intenção lhes deixe a bênção. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus próximos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho